Vamos para o nosso quadro top dicas agora, aqui no programa Pura Pesca, eu vou falar sobre o freio centrífugo. Freio centrífugo é esse freio que a gente tem dentro da carretilha aqui, eu abro aqui, a tampinha aqui, você tem acesso ao freio centrífugo aqui. Esse freio são essas buchas, quando elas estão ativadas como essa aqui, essa bucha entra em atrito com essa parede aqui, ela vai, forma um atrito com essa parede e faz com que o freio trabalhe, então para eu ativar basta eu pegar essas buchas e colocá-las mais para fora aqui, elas dão até um estalozinho, ativada ou não ativada e empurra para baixo aqui. Se você estiver iniciando na pescaria, eu aconselho você ativar três e desativar três. Com o tempo você vai desativando, eu estou trabalhando só com uma aqui ativada porque às vezes tem um vento aqui que pode me atrapalhar, mas se você estiver trabalhando em algum lugar que não tem vento nenhum, você pode até trabalhar com todas desativadas, é um pouco mais difícil, pode dar cabeleira, mas você consegue. Mas se você está começando, deixe três ativadas e três desativadas. Esse é um freio muito utilizado e é o principal freio quando a isca está no meio do arremesso. É o freio que trabalha a ação da isca com o vento, o freio centrífugo. Ok? Essa é a dica aí do nosso programa de hoje. Próximo programa, mais dicas de pesca para vocês.